Vos adoro, Senhor Jesus, e vos bendigo, porque por meio de vossa Santa Cruz remixes o mundo. Com o coração cheio de fé, amor e esperança, eu saúdo você que agora me acompanha, meu irmão, minha irmã, no início desse Santo Terço da Divina Misericórdia de hoje. Vamos rezar hoje o sexto dia deste ciclo novenário onde meditamos os dons do Espírito Santo. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se, curta, por favor, dê o like aí, depois compartilhe essa oração com outras pessoas, deixe também seu comentário, coloque as suas intenções. Queremos rezar com você. Refletindo sobre os dons do Espírito Santo, nós refletimos hoje, neste sexto dia, o grande dom da fortaleza. Também chamado dom da coragem, imprime em nós, em nossa alma, um impulso que nos permite suportar as maiores dificuldades e tribulações e realizar, se necessário, atos sobrenaturalmente heróicos. O dom da fortaleza não é só para mártires ou grandes confessores da fé. É para cada um de nós no cotidiano de nossa vida. É uma energia sobrenatural, meu irmão, minha irmã. Esse grande dom do Espírito eleva o homem acima de si mesmo e lhe torna possíveis e até podemos dizer fáceis as coisas que parecem a outros olhos impossíveis. Hoje nós vemos uma multidão de pessoas que caem nas tentações. Nós sabemos que pode estar faltando em muitos o dom da fortaleza. Muita gente não busca este dom. Saber não cair na tentação já é um sinal da força desse dom na vida de quem crê. Santa Teresinha do Menino Jesus nos fala do heroísmo do pequeno. A fidelidade às pequenas inspirações que Deus nos faz todo dia e toda hora é fruto do dom da fortaleza. São Paulo Apóstolo afirma Tudo posso naquele que me fortalece. E nos diz ainda mais Pode suportar as maiores dificuldades e tribulações e praticar, se necessário, atos heróicos. Não por nossas qualidades pessoais, mas pelo dom da fortaleza que Deus nos concede. São Paulo, quando escreve aos Coríntios, também deixa escrito a respeito de algumas tribulações pelas quais ele mesmo passou por amor ao Senhor e à Igreja de Deus. Cinco vezes recebi dos judeus os quarenta açoites menos um. Três vezes fui flagelado com varas Uma vez apedrejado Três vezes naufraguei Uma noite e um dia passei no abismo Viagem sem conta Exposto a perigos nos rios Perigos de salteadores Perigos da parte de meus concidadãos Perigos da parte dos pagãos Perigos na cidade Perigos no deserto Perigos no mar Perigos entre falsos irmãos Trabalhos e fadigas Repetidas vigílias com fome e sede Frequentes jejuns Frio e nudez Além de outras coisas A minha preocupação cotidiana A solicitude por todas as igrejas Segunda Coríntios 11 24 a 28 É isso mesmo Podemos ainda dizer que o dom da fortaleza se opõe à timidez Que é o temor desordenado Se opõe também ao comodismo que impede de caminhar De querer dar grandes passos na vida Quando estacionamos numa espiritualidade medíocre Temos medo de tudo De prejudicar a amizade De descontentar alguém E vamos comodamente parando no caminho da perfeição Renovando nosso desejo de viver as virtudes do Espírito de Deus Convido você a rezar comigo E apresentar no início de nosso Santo Terço da Divina Misericórdia As suas intenções Seus oferecimentos E agradecimentos Iniciemos, pois, com muita fé Invocando a Trindade Santíssima Sobre nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra E em Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sob Pôncio Pilatos Foi crucificado, morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus E está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Primeira dezena Quando a alma se aproxima de mim Com confiança Encho-a com tantas graças Que ela não pode encerrá-las todas em si mesma E as irradia para as outras almas As almas que divulgam o culto da minha misericórdia Eu as defendo por toda a vida Como uma terna mãe Defende seu filhinho Diário 1074-1075 Eterno Pai Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Segunda dezena Deves mostrarte misericordiosa com os outros Sempre e em qualquer lugar Tu não podes te omitir, desculpar-te ou justificar-te Diário 7, 4, 2 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Terceira dezena Jesus deu-me a conhecer como tudo depende de sua vontade Dando-me assim uma profunda tranquilidade quanto a toda essa obra Ouve, minha filha Embora todas as obras que surgem da minha vontade Estejam sujeitas a grandes sofrimentos Reflete se alguma delas Esteve sujeita a maiores dificuldades Do que a obra diretamente minha A obra da redenção Diário 16, 42 Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Quarta dezena, tudo que é nobre e belo está em Deus. Ó sábios do mundo e grandes inteligências, conhecei que a verdadeira grandeza está em amar a Deus. Diário 990 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em nós e do mundo inteiro. Diário 427 Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo, sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação de nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem de piedade de nós e do mundo inteiro. Momento de pedirmos a bênção para a nossa água, faça sua oração, entregando-se na presença do Senhor e apresentando a água que está aí diante de você. Se você não a tem, não tem problema. Ajude-nos reforçando a nossa prece. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Pai do céu, misericordioso, Deus de bondade e fidelidade, Deus de amor. Vós que sois o Deus da vida, Criador do universo, Todo-Poderoso, que criastes a água como criatura vossa. Fazei desta água, Senhor, que agora vos apresentamos, pura e santa. Fazei dela um veículo de graças e benefícios temporais e espirituais sobre todos aqueles que dela tomarem, por ela forem aspergidos. Que encontrem nesta água abençoada pela força de sua fé a graça da saúde, do restabelecimento de suas forças. Se vejam livres de todo o maligno. Por essa água, Senhor, ó Deus da vida, graças e benefícios se derrame sobre todos nós, sobre este meu irmão, sobre esta minha irmã. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Faça sua prece com confiança, amor e com muita devoção ao Senhor. Enquanto você reza, eu reforço a sua prece com muita fé. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Louvemos a Maria, nossa Mãe Santíssima, rezando juntos a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Recebamos a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do Seu Filho único, vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Inscreva-se em nosso canal, se você ainda não é inscrito. Chame outras pessoas para se inscreverem. Compartilhe essa oração de hoje. Lembre-se aí, curta, dê o like, deixe um comentário sobre a oração de hoje. Coloque também as suas intenções e estaremos rezando com você e por você. Se você ainda não me segue no Facebook ou no Instagram, faça isso também. Muito obrigado. Que o Senhor esteja sempre na sua vida. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz. Que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Obrigado. 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 Obrigado.